Na última vez, eu tava pesando 168 quilos. Minha família tá contando comigo pra conseguir essa aprovação. Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Tá tudo bem? A gente consegue. A gente vai conseguir. Que bom! Bem, eu consegui! E então, como se sente? Yeah! Muito bem! Muito bem? Você perdeu 9 quilos. Isso é ótimo. Com certeza está no caminho certo. Não acredito nesse número. Só espero que o Dr. Proctor veja mesmo o que eu tentei. E que eu tô fazendo o melhor que eu posso que me aprove pra cirurgia. Oi! Olá! Como está, senhorita? Bem, e você? Animada e nervosa com todas essas emoções? É. Bom, isso é normal. Quer conversar? Um pouquinho. Vamos conversar. Como está se saindo na dieta? Morrendo de fome. Sim. Eu acho que com fome seria o termo que a gente usa, não é? Não é esse o novo termo? Você ficar com fome depois de um tempo? Sim. Bom, você sabe. É um tipo de teste, né? Você sabe como a gente conversou e eu gosto de ver alguma perda de peso. Mas esse não é bem o propósito. O objetivo da dieta líquida é diminuir seu fígado e retirar o excesso de gordura do seu fígado para que seja mais tranquilo para todos nós no momento da cirurgia. Certo. Certo? A Naomi perdeu nove quilos durante a dieta líquida, o que é ótimo, mas ela precisa entender que a relação dela com a comida não vai mudar sozinha só porque ela vai fazer a cirurgia. Essa não é uma solução a curto prazo, certo? O que está em jogo é sua saúde a vida inteira. É, estamos falando sobre, sobre evitar todas as coisas horríveis que podem acontecer quando se tem obesidade crônica. A gente não quer ter diabetes. Eu quero que você tenha filhos e netos saudáveis. Se ele disser não agora, eu vou levantar dessa mesa e vou embora. Chorar. Mas, ah, eu sei que você entende a mudança de estilo de vida que vai acontecer. E todo mundo acha que você vai ser uma ótima candidata. Você foi aprovada. Ah, tá bom. É bom e ruim ao mesmo tempo. Eu estou feliz que eu vou fazer a cirurgia. Estou feliz de ter sido aprovada. Mas eu estou ansiosa. Eu nunca fiz uma cirurgia na vida. Eu tenho medo. Legal! Você gostou? Sim. Que bom. Então, logo agora, eu estou pensando nisso. Será que eu não vou poder comer? Agora que eu estou estressada? Será que a minha mãe vai poder vir para a cirurgia? Eu sinto muito, mas eu acho que a sua mãe não vai conseguir vir para a cirurgia. Mas vai poder falar com ela no telefone assim que acabar e também vai poder falar com ela antes da cirurgia. Tá bom? E pode vê-la quando voltar para casa. Para conseguir passar por tudo isso, eu penso na minha mãe. Mamãe não estaria doente se ela não tivesse feito isso por mim. Então, meu objetivo é só manter a minha promessa. Um pouco nervosa, mas acho que é normal. Tá sendo muito difícil para a família com a morte da mãe da Shiitaka. Eu queria poder estar lá com ela, mas hoje é o dia da minha cirurgia. Eu agora só estou me concentrando em pensamentos positivos. Nada negativo. É... E qualquer outra coisa assim. Eu já dei um basta nisso. Ela pegou pesado na dieta, está fazendo exercício. Eu quero que ela se sinta bem com ela mesma. Eu quero que ela se veja tão bonita quanto eu a vejo. Tô orgulhoso. Mesmo? Mesmo. Tô muito orgulhoso. Você foi firme na dieta. Tô bem orgulhoso disso. Obrigada. O apoio do Mike significa tudo pra mim. Quero dizer, é claro que quando você tá passando por uma mudança tão grande, você quer ter certeza de que pelo menos você tem alguma coisa constante que não vai mudar. Então ele é a pessoa que vai me dar força. Se eu por acaso começar a... a não querer mais seguir. A próxima vez que eu voltar pra casa, eu vou estar começando a próxima etapa da minha jornada. Drew! Campeão chegou! Cadê suas pernas? Estou aqui! Eu já ia dizer, meu Deus, é mesmo. Ver a Naomi sendo tão forte pra cirurgia dela me motiva. Vai dar tudo certo e eu tô torcendo muito por ela. Eu tô pronta pra começar pra eu poder... Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo eu vou poder dormir. Eu tô te falando, você é uma pioneira e olha só, vai dar tudo certo pra você. Já faz um tempão que você tá esperando. É verdade. Tempão. Ela parece bem relaxada. Por algum motivo que eu desconheço, ela parece em paz. Parece que tá preparada pra fazer o que precisa e enfrentar a cirurgia. Tok Tok. Tudo bem? Olá. Quer perguntar alguma coisa? Quanto tempo vai demorar pra eu ter um estômago normal? Quer dizer, pra ficar recuperada? É. O tecido do estômago se regenera bem rápido dentro de alguns dias. Ah. É. Tá bom. Mas é por isso que você vai manter uma dieta líquida por umas duas semanas. Depois disso, o corpo pode se recuperar. Eu sei, eu sei. Mas tomar um shake de proteína depois da cirurgia vai ser que nem comer um frango inteiro. Então, a gente vai voltar aqui daqui a pouco. A sala já está pronta pra nós, tá legal? E eu vou te procurar assim que tiver terminado pra te avisar que tudo foi bem. Muito obrigado, doutor. Pode deixar. Até logo. Tá bom. Só mais uma coisinha pra você. Isso. Agora tá ótimo. Tudo certo. Fica bem, querida. Até já, amor. Até já. Será que ainda vai demorar? Ai, bateu um pouco. Nós terminamos. Então, vamos comemorar? Como é que ela tá? Ela está muito bem. Ela tá ótima. Eu posso dizer que ela se cuidou muito bem na dieta porque o fígado dela estava ótimo. Estava bom, pequeno, não tinha muita coisa pra remover. Então, ela se encerrou muito bem. Ai, eu tô animada. Você conseguiu, né, doutor? Você conseguiu de verdade. Eu tô tão feliz pela Naomi e eu espero que essa cirurgia seja o que ela tava precisando pra colocar a vida dela de volta nos trilhos. E eu desejo isso pra todos nós. Tomara que eu seja aprovado e também consiga arrumar minha vida. E o próximo passo é trazer a shiitaka pra esse barco. Ela vai ficar bem. Eu sei que ela estava nervosa, mas eu sei que ela vai ficar super. É, ela vai ficar bem. Tá bom? Vai sim. Obrigada. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.